Olá pessoal, olha só que legal essa receita que eu vou ensinar vocês fazerem hoje que é esse detergente aqui ó, que vai ajudar na limpeza e no brilho aí das suas panelas então eu limpei essa panela aqui ó, vocês podem ver que deu um brilho maravilhoso nela olha só que bonita e é bem simples, bem fácil de fazer esse detergente para dar esse brilho e essa limpeza maravilhosa que vocês estão vendo então só peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima se inscreva, deixe seu like e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais olha só que legal essa receitinha que eu trouxe para vocês hoje que é do um brilho alumínio é bem simples, bem fácil de fazer no mercado um brilho alumínio está em torno de 7, 8 reais eu acho que não vale a pena você gastar tanto dinheiro aí para comprar um brilho alumínio sendo que você pode fazer na sua casa utilizando apenas esses dois produtinhos aqui que é o óleo de soja e o detergente ah Paulo, mas por que o óleo de soja? pessoal, o óleo de soja ele é utilizado aí na indústria para ele dar um brilho maravilhoso aí em metais então muita pouca gente sabe da utilização desse óleo aí para dar brilho em alumínios então a indústria adiciona um pouco desse óleo ao detergente coloca mais alguns outros produtos de princípio ativo para fazer o brilho alumínio a gente vai utilizar em torno aí de 400 ml de detergente vocês podem utilizar o detergente da sua preferência e vamos utilizar duas colheres de sopa de óleo de cozinha, ok? pessoal, então só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais se você tem Instagram, me segue nesse daqui de cima arroba pauladrianolima5 durante a semana vou estar colocando alguns vídeos e dando umas dicas bem legais para vocês aí no Instagram também, ok? então me segue lá também, arroba pauladrianolima5 pessoal, então vamos começar aqui a nossa receita como eu disse para vocês, vai 400 ml de detergente então como aqui eu sei que eu tenho 500 ml, então eu vou tirar 100 ml dele, ok? você pode fazer dentro da garrafa mesmo, não tem problema então aqui ó, vamos tirar 100 ml para deixar com 400 ml aqui dentro então eu tenho um pecker aqui 100 ml aqui ó, 100 ml tirado agora vamos adicionar aqui dentro, duas colheres de sopa do óleo de cozinha então vamos adicionar aqui ó é em torno mais ou menos aí de 25, 30 ml do óleo, tá? caso você não tenha óleo de soja, que é o mais barato você pode utilizar outros óleos, óleo de girassol, óleo de oliva qualquer óleo que você tiver aí na sua casa, ok? eu estou utilizando óleo de soja porque é o mais barato e é o mais fácil também de encontrar, ok? caso você tenha lá o óleo de girassol, pode utilizar mas o problema é que está muito caro, né? hoje em dia o óleo de cozinha, até mesmo esse daqui, está bem caro mas caso vocês queiram, deixo a critério de vocês, ok? vocês podem ver que é na própria colher, ó ela já dá o brilho ao devido óleo então é uma coisa que muitos já sabem, né? o óleo ele é um produto aí pra deixar também com alto brilho o problema é que ele não seca na peça, né? então por isso que entra o detergente o detergente ele vai utilizar, além dele fazer a limpeza aí da panela ou do metal que você for utilizar, ele vai deixar esse brilho maravilhoso sem deixar aquele efeito de oleosidade, ok? então deixa eu fechar aqui o detergente como eu já ensinei vocês, ó nunca fechar o detergente com ele aberto que nem está aqui, ó, senão eu não consigo fechar você tem que fechar aqui primeiro, aperta primeiro e agora você consegue fechar aperta aqui e aperta do outro lado já está fechado essa detergente então vou misturar um pouco aqui o óleo com o detergente ele vai ficar nessa coloração que está aqui, ó normal, não tem problema é bem parecido com o que tem no mercado pra vender, ó mas é só vocês fazendo mesmo na casa de vocês pra vocês verem como o produto é realmente maravilhoso eu super indico vocês a fazendo, ok? como eu tenho muitas luzes aqui, vai ser difícil mostrar pra vocês aí o efeito que ele dá pessoal, então só finalizando aí o nosso vídeo eu super indico então vocês fazerem esse detergente que a gente fez aí pra dar brilho nas suas panelas lembrando que você pode utilizar aí tanto no inox quanto no alumínio também, ok? pessoal, então é isso eu peço pra vocês deixar o like compartilhar aí nossos vídeos nas redes sociais se você tiver Instagram, pode me seguir nesse daqui arroba pauladrianolima 5, ok? então obrigado, até a próxima Tchau 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 Tchau